Olá, esse é o seu ex-tricô. Hoje a gente está com uma convidada super especial que você deve conhecer, eu conhecia, que é a Madame Mim. Olá, tudo bem? Você deve conhecer porque ela era da MTV. Era ou é? É, não era. Era. Era da MTV, ela é cantora, ela é atriz e ela não é jornalista, que nem eu também sou jornalista não. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Gente, eu adorei esse cenário. É uma arte, né? É verdade. Eu não sei tricotar, mas eu sei falar, né? Ela veio aqui falar a coisa da Penélope, né, gente? Porque, afinal de contas, você é amiga da Penélope? É, conhecida, né? A gente trabalhava juntas na MTV e ela é uma fofa, assim, eu sempre gostei muito dela, sempre a gente se deu super bem, conversava lá nos corredores da MTV e tal. Ela é super legal, assim, na verdade eu tô docendo por ela no programa, eu quero muito que ela... Putz, eu queria que ela ganhasse também. Eu acho ela uma pessoa super honesta, sabe? Super, tipo, na dela, super justa. Mas ela também não engole sapo, né? É. Que é como todo mundo deveria ser, na minha opinião. É, mas isso é legal e eu acho que isso também dá uma energia pro programa, né? É uma energia, lógico. É super bacana, porque você não fica aquela pessoa que não fala nada, que fica na dela, e fica aquela coisa de diz, não diz. Eu acho ela ótima. Mas vem cá, o que você acha de mim, né? Você viu a cara que a Viviane fez quando ela perguntou isso? O que você acha de mim? A Viviane... Como assim? Como assim? É uma pergunta. Como é que uma pessoa tem coragem de chegar até mim e perguntar o que você acha de mim? É genial, né? Você tá assistindo, então? Tô, tô achando legal, assim. Eu gosto muito dela. O que a minha timeline do Twitter diz é que ela é chata no sentido de... ela pega um assunto e vai até o fim. Ela disseca o assunto. É, que é o Lavanderia, né? É, ela faz o programa que ela tinha, pra quem não conhece, chamava Lavanderia, que ela pega um assunto e vai, 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 disseca, disseca, quer o trabalho dela. Eu acho que ela tá um pouco acostumada com isso. Mas é legal, porque isso deixa... tipo, tira a dúvida da pessoa. Isso aqui de dúvida não tem mais. Vamos lavar até o fim, né? Pois é, eu acho legal, assim. E ela é muito carinhosa também, eu acho, assim. Ontem ela tava falando com a Nicole, ela sentou do lado da Nicole pra elogiar a Nicole, que não é uma coisa que a Nicole deve tá muito acostumada, né? Porque você sentiu do lado dela pra meio que meter o c... Emocionada, né? Ficou super emocionada. Ficou tocada. É uma pessoa doce, né? Não, pois é. E ainda mais, porque eu acho que ali dentro as pessoas têm que vestir, né, uma máscara, tipo uma coisa, né? Até a gente aqui fazendo esse programa, a gente acaba se defendendo, protegendo, botando uma máscara. Eu sou uma pessoa super tímida, por exemplo, e faço programas, e faço não sei o quê, porque quando a gente tá na frente das câmeras, a gente se solta, a gente age de forma diferente. Então imagina, você o tempo todo, 24 horas, deve ser exaustivo, né? Você tá ali e você tá se controlando, porque as pessoas têm vergonha de ser o que elas são. Isso é normal, entendeu? Não é tipo, feio, você não sei o que você é ali. Tipo, faz parte da natureza humana. É, que é a persona que você vê, lógico. Ela quer se proteger, a proteção delas, né? Ela fica, né, naquela coisa, assim, super na defensiva. Aí chega a Penélia e fala assim, cara, vai ser legal, assim, não sei o que, né? Ela até assustou. Ela assustou. Ela ficou, caraca, começou a chorar. Acho que ela chorou. Ela chorou. Tipo, pô, deve ser difícil. Eu gosto muito delas duas e gosto muito do Vavá também, que era um cara que nunca na minha vida, eu achei que eu fosse gostar, imagina? Tipo, é um pagodeiro, sabe? E o cara é o máximo. Ele é aquilo ali também. Ele é, você olhou, viu aquilo e é aquilo ali. O cara é o máximo. Nada com os pagodeiros, viu, gente? Tem trato de igual pra igual, tem até um em casa, né? Não precisa gostar da música pra tratar de igual pra igual, né? Convenhamos. Eu tenho nada contra os pagodeiros, mas o Vavá é realmente muito gente boa, assim. Eu tenho cumprimento da Grete ter saído, porque eu acho que ela dava um clima engraçado no programa. Ela tinha umas coisas assim, que falava assim, caramba. Como pode alguém ser daquele jeito? Pois é, né? Tipo, eu acho muito louca a Grete. Você conhece ela pessoalmente? Não, a Grete eu não conheço. Me conta... Mas eu tenho curiosidade pra conhecer, né? Eu não tenho, não. Mas eu tenho curiosidade pra ver se ela é aquilo, entendeu? Se ela é daquele jeito, não é possível. Não é possível, exatamente. A pessoa não teria sobrevivido os 60 anos daquele jeito, eu acho. Pois é, tipo, em casa não relaxa, né? Eu fico assim, porra, como é que será em casa, né? Vou dizer... Da onde você é? Você tem o sotaque de carioca, mas você é argentina? Eu nasci na Argentina, mas eu fui pro Rio de Janeiro com 4 anos. Ah, bom. Então aprendi português já com sotaque de carioca. Entendi. Eu pensei que você tivesse o sotaque de Argentina. Aquele sotaque que você faz é um personagem seu. É, eu faço um portunhol. Ah, eu achando que é. Olha, eu acredito que qualquer coisa que você vê na televisão... É mentira. Você vai acreditando, é mentira, né? É tudo mentira. Eu achando que ela tinha o sotaque... O House, sabe o House? Sim. O seriado? Sim. Ele é inglês e não é americano. Ah, ah. Ele fala que aquele sotaque, tipo, é ator. Eu não sei, eu não sei nada disso. É. Muitas coisas. Pra mim, apareceu, eu acredito de verdade. Martim, que é o nome do seu filho, é nome argentino, não é? Martim é o nome argentino. Eu tenho outro também, Gael, que também é nome argentino. Ah, eu já penso no Gael, né? É. E o Martim, eu penso no... Eu ia falar namorado da Pitty, mas também não é. É. Não é verdade, ele é da banda. É, o guitarrista da Pitty. Obviamente, você tá torcendo pra Penela, porque você já falou. Ah, eu tô. Então, vamos mudar de assunto, vamos falar dela. O que que você tá fazendo agora, assim? É, de você. Bom, eu acabei de ter neném, né? Trouxe meu filhinho aqui. Coisa mais linda do mundo. Então, é, eu tô meio que voltando a ativa agora. É, tinha lançado um CD, é, Quero Ver Seu Bang Bang, antes de... Adoro o nome. É, né? Parece filme pornô, né? Quero Ver Seu Bang Bang. É, tipo, a gente tava pensando nisso, assim, aquela fonte, né? Quero Ver Seu Bang Bang, assim, na frente do peito. Depois você mostra, Zé, o Seu Bang Bang pra gente? Falando em Bang Bang... Mostra. Eu lembrei da cena das meninas, porque elas tem um Bang Bang gigante, né? O Boing Boing, sei lá. É. E aí, na despedida da Gretchen, elas ficavam, tipo, ai, tchau, tchau. E os peitos... Os peitos um no outro, assim, né? É, tipo, é quase pornográfico aquela cena, né? É uma coisa, mas aqueles seios, aquele... Gente, sério, como vocês aguentam segurar aquilo? Porque deve pesar, não é? Pois é, deve pesar muito, tipo... Porque tem gente que faz redução de mama por causa... E essas pessoas colocam quilos. Mas acho que compensam na bunda, aí coloca na frente e atrás, aí fica mais equilibrado. Aí faz todo o sentido do mundo, porque, né? Porque você pode... Aliás, a Penélope é a única aqui, né? Não é, né? Não, a Penélope é fortona só. Mas ela não tem o peito siliconado, né? Zero. É, eu acho que é a única lá dentro que não tem silicone. É. Pelo menos eu não fico encostando o peito quando falo com as pessoas. Oi, tudo bem? Você tem que manter um espaçozinho, né? Como diz a Rosana, a Rosana fala, esse espaço aéreo é meu. É. Até aqui sou eu. Meu peito chega até aqui. Não precisa chegar perto. Gente, adorei essa conversa. Eu queria mais tempo. É bom quando o peito termina depois do nariz, né? Aí você vê que tem uma coisa errada, né? Porque o certo é o peito terminar antes, né? O meu não precisa muita coisa pra terminar depois do nariz, porque eu não tenho muito nariz, mas eu tô com vontade de botar peito também. É. Eu tenho vontade porque você não tem a minha idade. Mas depois dos 40, dá uma caída, Zé, que olha... Meu marido fica bravo que eu falo com o Zé de peito. Não pode falar. Toda vez que eu falo de peito eu falo, não é, Zé? Meu marido fala, mas o que você pergunta pro Zé? Porque o Zé tem conhecimento, né? O Zé conhece duas coisas, bufê e peito, né, Zé? Bufê? Né, Zé? A sua mulher, no caso. Então. Ele diz que ele entra no lugar e fala assim, aqui são três, quatro pontos de bifê, dá pra servir. Você sabe disso, né, Zé? Sabe. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. É rápido, né? É super rápido. Acabou, vou fazer de novo. Quando vier a Penelo, pegou a Penelo pra sair, você podia vir pra entrevistar ela comigo, né? Acho ótimo. Vai ser bacana. Vou adorar. Penelo, tem cuidado, a gente vai te pegar quando você sair. Obrigada, querida. Obrigada a você. Beijo. Tchau.